Três bairros em Teoflotone estão com índices altos de infestação do mosquito que transmite as arboviroses Dengue, Zika e Chikungunya Equipes de agentes tentam bloquear a transmissão para evitar que ela se espalhe pela cidade A reportagem está aqui, pode balançar Lixo acumulado no terreno baldio Água parada no tanque da casa fechada A calha do imóvel está suja Caixa d'água com tampa maior que o reservatório Objetos acumulados na laje Tudo isso contribui para que o mosquito Aedes aegypti se aloje e prolifere Há duas semanas, dona Rosane está em recuperação da Chikungunya As dores são insuportáveis, segundo ela Olha minhas mãos como é que estão Gente, tudo que joga para dentro, joga para fora Dói as articulações, assim tudo Eu não tenho firmeza, a moça ali também está É um monte de gente aqui que está praticamente Entendeu? Praticamente o bairro inteiro pegou Minha irmã tá, meu cunhato tá Só minha sobrinha que não pegou Que eles moram na avenida de baixo É dor demais, é muito sofrimento Eu não desejo para ninguém Para ninguém passar por isso Rosane diz que na rua onde reside Vários moradores ficaram doentes Por isso a prefeitura aplicou inseticida na rua toda Para acabar com o mosquito Aqui assim, tem vizinho que eu vejo que tem um cuidado A menina mesmo tem um cuidado Sempre tá cuidando Lá em casa tem um cuidado Tem muita gente aqui que eu vejo que tem um cuidado Já tem outros que não se cuidam, né? Tem outros que não cuidam E dá isso aí, né? Nós acompanhamos a rotina de equipes dos agentes de endemias No combate ao mosquito Aedes aegypti Matheus diz que Teoflotone já registrou Mais de 20 casos de dengue e chikungunya esse ano A maioria em três bairros Aqui no nosso município, em Teoflotone Até o pré-exado momento A gente tá com 23 pessoas notificadas E positivas com dengue Dessas pessoas também Temos 23 positivas com chikungunya O bairro com maior incidência É o bairro aqui da Matinha De Jascência Então aqui as pessoas que moram Nessas localidades aqui do bairro da Matinha A gente pede, né? Uma atenção redobrada Os cuidados de prevenção No que se trata a dengue aqui no nosso município A Coordenadoria de Vigilância e Saúde Monitora todos os pontos Em que há uma maior infestação e concentração Do mosquito Aedes aegypti Que transmite a dengue, zika e chikungunya E aí é lançada a mão Do recurso da utilização da bomba costal Para aplicação de inseticida Num raio de 500 metros A partir do ponto em que foi detectada Uma pessoa doente Mas a população também precisa colaborar Evitar uma situação como essa aqui Lixo em meio à rua Amadeu diz que a coleta de lixo no bairro Matinha é regular Mas os moradores insistem em colocar as sacolas fora do horário Isso aumenta o risco a várias doenças O pessoal não coopera com a gente Se eles cooperassem com a gente Colocassem o lixo na quarta e na segunda e na quarta e sexta-feira A parte da manhã E o lixo coletava o lixo e ia embora Mas depois o carro do lixo passa e joga o lixo de novo Aí vai juntando dengue, juntando urubu Para evitar que o mosquito contamine mais pessoas Matheus destaca os principais cuidados Que a população precisa ter contra o mosquito A população tem descuidado da seguinte forma Hoje o que a gente tem pedido à população é a limpeza dos lotes também Que tem deixado os lotes sujos Às vezes tem ali um recipiente que pode estar acumulando água Também está verificando a caixa d'água Se está corretamente tampada Tem gente, tem bairros aqui da nossa cidade Que devido à falta de água Mesmo com essa chuva Tem alguns bairros que sofrem aqui com a escassez de água Isso leva a população a estar armazenando água em recipientes E de forma incorreta Às vezes não sabe fazer a higienização dessas vasilhas Isso tudo leva ao aparecimento e à proliferação do mosquito Aedes Em caso de suspeita de ter sido picada pelo Aedes aegypti Matheus recomenda aos pacientes buscar ajuda nas unidades de saúde Mesmo à noite A gente recomenda à nossa população Se alguém estiver sentindo sintomas de dente, de cungunha Dores na articulação Dores atrás dos olhos Do abdominal Do de cabeça Procurar uma das nossas unidades de saúde Hoje nós temos cinco médicos noturnos espalhados aqui no nosso município Também tem a unidade de pronto atendimento à UPA Pode estar procurando Vai ser notificado E o médico vai estar entrando com o protocolo do medicamento Arboviroses, né? Vamos acabar com esse trem, né?